Fala, Nação Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia. Tudo bem com vocês? Um vídeo de hoje para falar a respeito desse triunfo enorme, gigante do Bahia sobre o Corinthians jogando o Itaquera. Acho que a felicidade está estampada no rosto de todo mundo que está vendo esse vídeo. Jogo extremamente importante para a gente, né? Eu falava em outros vídeos o quanto era importante ganhar do Corinthians, somar três pontos fora de casa para dar confiança e nada melhor do que essa goleada, né? Vou tentar nesse vídeo fazer análise do jogo, por que deu tom certo, escalações, enfim, tem muita coisa para a gente comentar aqui no vídeo, mas antes de tudo peço que você deixe seu like aqui, se inscreva no canal para a gente poder crescer ainda mais esse canal que chegar para mais tricolores e bora para o vídeo. Meu povo, vamos lá, vamos falar sobre esse jogo que foi, assim, perfeito em todos os sentidos, histórico, perfeito, gigante, enfim, tudo que a gente puder colocar para falar dessa partida, né? O Bahia fez uma partida gigante, mereceu com méritos o resultado, goleou o Corinthians jogando o Itaquera e foi um resultado muito, mas muito importante mesmo, é além do três pontos. Eu falava em outros vídeos o quanto era importante vencer, porque ir além dos três pontos, era além de ganhar, era a confiança que voltaria no jogo contra o São Paulo, que é também extremamente importante. Então, o triunfo já é em si muito importante, acho que do jeito que foi, pô, dar uma confiança absurda agora para a gente poder permanecer. A briga pelo rebaixamento não tem nada definido ainda, a gente tem 41 pontos, né? Mas tem um jogo a mais do que os outros. A gente pode, inclusive, voltar para a zona do rebaixamento ao fim da rodada, mas o Bahia entra na briga novamente. O Bahia tinha saído com a vitória do Cruzeiro, enfim, momentaneamente estava um pouco abaixo ali, mas com esse resultado não só volta para a briga, como coloca muitos outros clubes também. A própria diferença para o Corinthians agora é de três pontos, o próprio Fortaleza também, o Santos volta de novo para a briga, enfim. O Bahia colocou todo mundo no bolo de novo. Então, esse resultado era extremamente importante. Confiança, saída daquela situação ali muito ruim dentro da zona do rebaixamento, puxar outros times para a briga também, resultado gigante e muito expressivo. Muito expressivo porque o Corinthians jogando o Itaquera é muito difícil de perder e é muito difícil também de ser goleado. Para vocês terem uma noção, acho que isso já está repercutindo bastante, O Bahia igualou a pior derrota do Corinthians jogando em Itaquera, jogando na Neoquímica Arena. Para vocês terem uma noção, a última derrota do Corinthians, a última derrota semelhante a essa, que foi a do Flamengo por 5x1, foi em 2020 e ainda com portões fechados. A gente está falando aqui de uma derrota com o público no estádio, que é a pior da história do Corinthians jogando em Itaquera. É muito difícil ver o Corinthians perder jogando lá e é muito difícil ver o Corinthians ser goleado, porque o Corinthians, historicamente, jogando em casa, sempre teve o apoio gigante da sua torcida, assim como o Bahia e outros clubes também. Mas é difícil perder dessa forma, como foi, e o Bahia conseguiu fazer. Então é um resultado mais do que gigante, é muito expressivo, histórico o que a gente fez lá. Por se tratar de um clube nordestino, por toda aquela rivalidade, foi gigante. O triunfo de ontem contra o Corinthians foi gigante, isso sem sombra de dúvidas. Para vocês terem uma noção, a pior derrota do Corinthians fora de casa tinha sido para o Flamengo de 5x1, o Bahia consegue igualar com o público e o Bahia também consegue a sua maior vitória jogando fora de casa na história do Campeonato Brasileiro. Cara, resultado muito, muito além do que a gente esperava, do que todo mundo imaginava para esse jogo. Eu estava confiante, esperava pelo menos um empate para esse jogo. A confiança estava de que a gente não perderia, mas golear o Corinthians da forma que foi, acho que nenhum tricolor esperava da forma que foi. Bom, vamos falar sobre o jogo agora, vamos entrar no assunto da partida. A escalação foi totalmente diferente daquilo que todo mundo imaginava. O Sente surpreendeu quase todo mundo, inclusive eu. Quando ele não entra com a referência no ataque, com o Camisa 9, me surpreende porque, assim, esperava muito o Ratão ou até mesmo o Mingote fazendo aquela função. E aí ele tinha um Everaldo Suspense e ele optou, em tese, pelo campinho que o Bahia aposta da escalação antes do jogo, ele optou pelo Tassiano. Só que, na verdade, o campinho, a escalação que o Bahia aposta com jogadores dentro do campo, espalhados ali, para o que foi o time dentro do campo é algo totalmente diferente. No campinho, o Iago estava como ponta, jogando pelo lado, Tassiano como referência e, na verdade, não foi nada disso. O que o Sene quis fazer, basicamente, bem simples, resumindo de forma muito simples, era ganhar o meio campo. O Corinthians tem jogadores de muita qualidade técnica no meio campo, passadores de bola. O Renato Augusto, o Juliano, enfim, não tem aquele jogador, não é um meio campo muito físico, essa é a verdade. Ele ganhando o meio campo, ele já teria, e outra, recuperando aquela bola naquele setor do meio campo, ele já teria muito espaço para contra-atacar, teria oportunidades para poder jogar, porque o time do Corinthians é um time muito lento, então, para jogar, indo e voltando, cansa e, às vezes, não acompanha o ritmo do time. O gol muito cedo também ajuda, porque o Bahia consegue abrir o placar logo nos primeiros minutos de jogo e consegue se postar um pouco atrás para jogar realmente na transição. Enfim, foi um time muito, mas muito lúcido dentro do campo. O Tassiano, na verdade, ele jogou flutuando pelo ataque, na verdade, não se tinha uma posição fixa nem para ele, nem para o Cauli, nem para o Biel, mas o Cauli jogou um pouco mais à frente com o Biel e o Tassiano, municiando pelos lados ali, flutuando pelos lados atrás um pouco do Cauli, que era a grande referência técnica do time. Isso mostra porque é um dos melhores meias do campeonato brasileiro. É um jogador totalmente lúcido com a bola, dribla muito bem, finaliza muito bem, tem muita noção de jogo. O Cauli é a grande referência do time, a grande referência, talvez, do campeonato. É óbvio, o Bahia, nessa situação, na tabela, onde está, dificulta um pouco as pessoas verem e reconhecerem a qualidade do Cauli, mas quem acompanha, quem vê os jogos do Bahia vê o quanto ele é diferente. E ontem ele foi muito importante também na construção do jogo, na lucidez dos passes e dos movimentos e, principalmente, nas finalizações. O segundo gol do Bahia é um golaço. É um golaço. É o gol que, para mim, ali dá aquela confiança absurda para o time continuar bem, que já estava bem no jogo, mas para continuar, para construir a goleada que construiu. O Tassiano também muito bem. Tipo assim, é um jogador polivalente que faz muitas funções no campo, joga mal, mas sempre está ali presente quando você vê que ele sai do time e o time acaba piorando o rendimento. Porque ele é um jogador que dá equilíbrio e é importante. O próprio Iago jogou muito bem, mas para mim, no meio campo de ontem, não tem como não elogiar e não escolher a Acevedo como o melhor daquela posição, pelo menos, daquele setor do campo. O que o Acevedo jogou ontem foi brincadeira. O cara que desarma, tem noção para sair construído com a bola, jogou de terno. Jogou literalmente de terno. Foi um cão de guarda. Enfim, foi um jogador fantástico o Acevedo ontem. O Bahia não teve tanta posse de bola, eu expliquei, no começo do jogo o Bahia acabou fazendo logo o gol e aí sim se postou um pouco mais atrás, justamente por saber que o Corinthians, por jogar em casa, viria para cima para tentar um impacto, enfim, tentar vitória. O Mano logo desfez a linha de três zagueiros, colocou o Wesley, se eu não me engano foi o Wesley, para jogar como ponto e aí fez praticamente um 4-2-3-1. Mas ainda assim, um time que não conseguiu agredir o Bahia porque o Bahia se postou muito bem defensivamente. O Bahia entrou muito mais lúcido, com muita mais vontade dentro do jogo, recuperando a bola. Quando tem a posse de bola, tratando muito bem, não rifando, tentando articular as jogadas, o time muito próximo um do outro para tentar justamente essas tabelas. Foi assim que nasce pelo menos dois gols, o quarto gol, que é o gol do Ademir e o segundo gol do Bahia, são jogadas assim, de construção, de aproximação. Então assim, foi um time muito lúcido. O Sene armou muito bem o time, por conhecer muito também o adversário, enfim, o Mano. O Bahia acabou se postando muito bem em campo. Por isso que eu falei que o Acevedo jogou de terno, porque ele literalmente jogou mesmo. O Bahia ganhou o meio campo do Corinthians durante os 90 minutos. Foi um Corinthians que não conseguiu agredir, ou conseguiu agredir poucas vezes o Bahia. E o Bahia muito bem no meio campo, muito bem postado, com as linhas atrás. O Bahia não se defendeu basicamente com a linha de cinco, ou tentou se defender na linha de cinco, mas o Juba sempre é muito alto, indo buscar o Fagner lá em cima, atrapalhando a construção do jogo pelos lados do Corinthians. O meio campo com o Acevedo ganhando todas. Os próprios zagueiros também, tanto o Vitor Hugo, tanto o Canu e o próprio Rezende, que jogou com um zagueiro pelo lado esquerdo muito bem também na cobertura, fazendo muito bem ali a parede. Enfim, foi literalmente um time que ganhou o meio campo, que ganhou o jogo ali. É basicamente isso o resumo do jogo para mim. Eu acho que o maior erro do Corinthians, e que, assim, claro, o mérito é todo do Bahia, mas eu acho que o placar foi um pouco também do Corinthians. O Corinthians errou muito naquela partida, quando tenta agredir o Bahia de qualquer forma, ir para cima de qualquer forma, e não tentou neutralizar o time do Bahia. Não tentou, na verdade, conter danos. Porque, cara, 3x0 a partir dali, pelo que o Corinthians mostrou em campo, pelo que o Bahia estava se mostrando tão lúcido, tão bem defensivamente, era conter danos. Só que o Mano tentou ir para cima, óbvio, o Corinthians jogando em casa, não queria perder, da forma que foi. Claro, ia continuar se lançando, mas acho que era mais importante não tomar mais gols. E o Corinthians, basicamente, não se preocupou com isso. Tentou atacar de qualquer jeito, tentou ir para cima de qualquer jeito, colocou o time para cima. Só que o Bahia estava muito, mas muito bem postado em campo, defensivamente. E recuperava a bola no meio campo e já conseguia lidar bem os contra-ataques. Os erros de passes do Corinthians, contra-ataques do Bahia, lucidez para tocar a bola, para envolver o time do Corinthians, foi uma massa. E, claro, o placar é muito atípico. A gente não vê todo dia o Corinthians tomar 5x1 dentro de casa, a gente não vê o Corinthians todo dia ser goleado da maneira que foi. Claro, o mérito é todo do Bahia. O Bahia goleou, o Bahia amassou, o Bahia mereceu ganhar em Itaquera. Mas acho que o placar tão gigante, tão alto, 5x1, eu acho que também é muito por conta do Corinthians, que no segundo tempo tentou ir para cima de qualquer jeito, tentou atacar o Bahia de qualquer forma e não se preocupou, não imaginou que o Bahia conseguiria ter ainda volume de jogo para conseguir os resultados e os gols que foi. O Corinthians muito mal no primeiro e segundo tempo, mas o Bahia foi soberano no jogo todo. Conseguiu envolver, conseguiu ter muita lucidez, conseguiu ganhar o meio campo. Enfim, foi um time que mereceu, na verdade, o placar, mereceu os três pontos e a gente segue muito, mas muito vivo pela permanência na primeira divisão. O Bahia agora tem um jogo muito importante contra o São Paulo, jogando em Salvador. Eu imagino muito que a Fonte Nova vai estar lotada, como tem que estar. É um jogo extremamente importante, porque a gente ganha, a gente fica praticamente a três pontos de permanecer na primeira divisão com dois jogos restantes. Então, ganhar do São Paulo em Salvador na quarta-feira é mais do que essencial, é mais do que obrigação para esse time, que eu tenho certeza que vai ter pelo menos o apoio da torcida, porque era o que a gente precisava para voltar, para respirar, para trazer boas energias de novo. O campeonato é muito cruel, porque se você não ganha, se você demora a ganhar, a tua confiança vai lá embaixo e as soldadas vão passando e você não vai conseguindo confiança necessária para jogar bem. O Cruzeiro ganhou do Fortaleza e empatou com o time do Fasco, mas jogando muito mal. O problema do Cruzeiro é que o Cruzeiro não consegue jogar bem. O Bahia consegue jogar bem, só que o Bahia muitas das vezes não consegue o resultado. Não consegue ter o equilíbrio necessário nos jogos, durante os jogos, para conseguir manter o placar ou até mesmo para conseguir se sustentar dentro da partida. O Cruzeiro não. O Cruzeiro ganha do Fortaleza jogando mal, encontrando uma oportunidade, uma situação de gol e conseguiu converter. Teve o mérito disso, mas jogando muito mal. Se o Cruzeiro jogar dez vezes de novo, repetindo o mesmo desempenho, o Cruzeiro não vai ganhar pelo menos nem três daquelas partidas. Empatou contra o Vasco. O Vasco abriu 1x0. Depois o próprio Vasco baixou muito. E aí permitiu que o Cruzeiro tivesse volume, virou o jogo. Enfim, mas a Inter foi um time executando muito mal e cedeu o empate depois. Enfim, teve oportunidades, mas atacando muito mal. E o Cruzeiro vai ter problemas. Se o Cruzeiro não ganha esse jogo contra o Goiás, que é o próximo jogo dele, dificilmente ele, para mim, vai conseguir permanecer. Porque a sequência aí, depois disso, é muito mais difícil. E aí, acho que vai faltar desempenho. Acho que vai faltar qualidade de jogo para conseguir escapar. Mas o Bahia consegue colocar todo mundo de novo na briga. Em Fortaleza, acho que do Fortaleza para baixo, todo mundo está de volta para a briga. Corinthians, Internacional, o próprio jogo. O Corinthians joga contra o Vasco na próxima rodada. Então, no caso de derrota, o Corinthians se aproxima muito da zona do rebaixamento. Enfim, o Bahia conseguiu dar vida de novo para aquele campeonato. Porque esse pé de hoje, para mim, estava virtualmente rebaixado. Não era matematicamente, ainda tinha chance, mas virtualmente, para mim, estava rebaixado. Porque é aquela história da confiança. A confiança é lá para baixo de novo. E dificilmente a gente conseguiria ter forças para vencer São Paulo, América e Atlético Mineiro depois. Mas, enfim. Coloca todo mundo de novo na briga. Se mantém vivo. Pode terminar a rodada fora do Z4, que é o mais importante. É o que a gente vai torcer. Se você ainda não se inscreveu, por favor. Se você assistiu até aqui, não custa nada, cara. Se inscreve aqui. A gente está tentando chegar a 500 inscritos. Então, o seu apoio aqui é muito importante. Deixa seu like também. Se você assistiu até o final. Se você gostou da minha análise, nos comentários. Comenta aqui embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. Valeu. E bora Bahia.